Sr. Presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, TV Replay, vença a tribuna hoje, parabenizar ao Padre Rivaldo pela festa de Nossa Senhora da Conceição, que foi realizada do dia 29 a 8 de dezembro, e também pelo segundo Jesus Saculeja, que foi do dia 13. Eu tenho acompanhado, nos últimos anos, a profissão de Nossa Senhora da Conceição e tenho percebido que cada ano que passa, o aglomerado de gente vem aumentando a cada ano que passa. Isso é um trabalho excelente que o Padre Rivaldo está fazendo à Igreja Católica do Norte do Município. Está resgatando a nossa religião católica do nosso município. Padre Rivaldo, parabéns para o Senhor, que Deus te abençoe. Sr. Presidente, hoje está se encerrando e o Senhor ficou com a pendência sobre a solicitação para o Fundo de Previdência na semana, na última reunião, de trazer esse ofício solicitando, que eu fiz pessoalmente, e a Presidente disse que a Casa precisava fazer esse documento solicitando. Eu não sei, eu não tenho resposta se foi... É o seguinte, vereador, eu estive lá no IPREC e ela me informou que ia terminar o fechamento e que iria mandar as informações aqui para a Câmara. Foi? Então, tudo bem. Até agora não chegou. Deve estar esperando agora o pagamento, décimo, essas coisas. Então, tudo bem. Vamos aguardar. E outra coisa, quero agradecer a Deus por mais um ano aqui nessa Casa Legislativa. É como o negro diz, se eu agredir alguém por palavras, me perdoe, mas é o nosso papel aqui de discutir, de trabalhar e buscar as coisas boas para a população. E as coisas ruins, a gente tem que discutir aqui, para que não o povo de Canhotinho sofra mais do que vem sofrendo. E abençoar a todos canhotiense, que Deus abençoe a todos, nossos irmãos e irmãs canhotiense. Que em 2016 seja melhor que em 2015. Que desejo a todos canhotiense um Feliz Natal e um próspero ano novo. Boa noite.